Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores do canal Cléo Loyola, eu sou mãe, como é que vocês estão aí neste domingão, hein? Extra Fortex, né? Muito calor aqui no estado de Goiás, quando é que realmente a chuva vai bater aqui, né meu povo? Como é que tá aí a sua cidade e de onde você está me vendo hoje? Bora falar aqui de mais informações, né? Em relação a Ana Hickman, né? Que sofreu aí agressão e com certeza não é a primeira vez aí do seu esposo, né meu povo? Vê esse cara aí que eu nunca fui com a cara dele, nem um pouco, né? Porque realmente o que ele tem pra trás não são informações muito boas. E chega já uma idade que ele tá, que ele já é um idoso fazendo esse tipo de coisa, aí a gente vê que pau que nasce torto realmente morre torto, né? Lamentável tudo isso aí que a Ana Hickman tem passado ao longo dos anos. Mas vamos lá, pra você que não me conhece, eu me chamo Cléo Loyola, autêntica Fortex e Macumbeira. Já te chamo pra se inscrever nesse canal e ativar o sininho. Toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. Não esquece aí, galera, de deixar aquele super like, porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais. Então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando. Deixando aquela mega lacração aí no dia de hoje pra nós, tá bom? Gente, não esquecendo aqui pra vocês, tá, que eu jogo cartas, tá, e búzio. O jogo de tarô que tá cem reais, o búzio cento e cinquenta. E também trabalhamos aqui no nosso terreiro Império do Seu Trancarro das Almas com Macumba, com trabalhos espirituais. Estamos de promoção aí, tá, com trabalho eixo do ouro, pra sua vida financeira. Me chama aí cento e cinquenta reais. Também temos aqui, ó, o Amança Corno. Amança Corno, hein, gente? Na promoção aí, também de cem reais, ó. Vira pensamento pra ele ou ela só pensar em você, tá? A partir de cento e cinquenta reais com as alianças. União de casais, cem reais. Trabalho aqui também de separação, cem reais. Então esse trabalho aqui que é ótimo, tá, que tá cem reais. Faz a cruz do desespero pra ele ou ela vir aí chorando os seus pés. Mas faz trabalho pra homem ruim, não? Pra homem que bate com vocês, não? Pra homem que humilha vocês, não? Faz trabalho pra quem vale a pena. Gaste o seu dinheiro com quem vale a pena. O tipo de homem que bate mulher, maltrata mulher, deixa a mulher passar fome, humilha a mulher, não faz, não. O pior que a gente fala, 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 as mulheres ainda acabam fazendo até mesmo amarração pra esse tipo de gente ruim, entendeu? Que não vale aí o seu dinheiro. Não faça isso, se valorize, faça trabalhos espirituais principalmente pra vocês em relação à vida financeira. Com o eixo do ouro, sejam independentes, sejam mulheres realmente que tenham foco na vida de vocês de viverem bem. Tem muita mulher que vive com homem por causa aí de dinheiro. Não façam isso e acabem sendo humilhadas. Você tem duas pernas, tem dois braços e consegue trabalhar, meu povo. Eu nunca vivi com homem por causa de dinheiro, tá? Já passei por situações terríveis de humilhação, de apanhar. Ser jogada pra fora de casa, com filhos pequenos, tá? Mas eu nunca me submeti a ficar no mesmo teto, tá? Ao longo da minha vida com outra pessoa. No início você acha que a pessoa vai mudar, que a pessoa vai melhorar e a pessoa nunca muda. A gente viu o caso aí de Ana Hickman agora que vamos falar agora nesse momento. Tem o meu canal aí de Macuba também, tá? Léo Loyola de Xangô. Vou colocar o link aqui embaixo, se inscreve nele lá. Gente, Ana Hickman, né, que nessa madrugada só o que se dava realmente nas redes sociais era ela. O que tinha aí da teledelegacia, a gente tem vídeo, tem tudo isso aqui. Tá pra estar passando pra vocês. Foi dar uma queixa aí em relação ao seu marido. Aquele ficou com câncer, ela do lado dele o tempo inteiro, né? O Alexandre Correia, eu acho que é isso mesmo, né? Confirmar das agressões. E veja só aqui, tá? Ana Hickman se pronuncia ao confirmar a agressão do marido. Tá? Ela que confirmou, tá bom? Vamos lá? Ó. Após o desentendimento entre Alexandre Correia e Ana Hickman, no último sábado, 11, Polícia Militar foi acionada. A apresentadora foi conduzida até um distrito policial para esclarecer dos fatos. Pois em meio às suas assessorias de imprensa, Ana Hickman agradeceu carinho, solidariedade e fãs informam que estão e que está em casa. Bem, felizmente, meus maiores consequências são a integridade física. Será que ela levou umas bolachas, ela apanhou? Porque mulher, assim, para chegar a esse ponto aqui para ter na delegacia é porque já está apanhando há muito tempo, né? A gente que vê aqui, gente, o jeito que esse cara trata essa mulher, que é super mal, né? Estão me apressando, eu esqueço tudo. Não fala comigo. Não fala comigo. Eu sou a culpada por você esquecer as coisas. Óbvio, óbvio. É. Deixa eu já... A ideia da pizza da noite e a sugestão foi sua. Olha que bom. Acatamos. Olha que legal, positivo. Isso é só uns pedaços de vídeo que a gente tem. A gente tem muito mais. Alexandre Correia que passou por um processo difícil, né? Onde realmente ele foi muito criticado. E a gente pensou que ele poderia melhorar. Lembrando aí que ele humilhou muito a Adriana Galisteu, né? Não tem papas na língua. Segundo informações aí em relação também a pessoas que trabalhavam com ele, que eram diariamente humilhadas na empresa aí que ele é dono, né? E agora me vem com essa de estar agredindo a esposa. A gente sabe quando uma mulher como a Ana Hickman vai ou qualquer outra mulher a uma delegacia porque a coisa não vende agora. Independente de ser rico, de ser pobre, de ser miserável, ninguém deve atacar nenhuma mulher e nenhum homem principalmente em relação à vida conjugal. Muitas vezes vocês verem as vidas dos famosos e acham a perfeição, né? Acham que tudo é muito bonito, que é muito certo. Mas não é não, gente. Cada um deles também tem seus problemas. E quando realmente vem a borda, né? E espumar, jogar pra fora é porque as coisas já estão acontecendo há muito tempo. Recado aí pra você, Ana Hickman. Cuidado. Não é porque você é mais jovem do que esse velho aí, do que esse idoso, entendeu? Mais bonita, tá? Que você, meu amor, às vezes se acha que tem que ficar do lado dele. Não é porque ele já passou por um câncer. Não é porque você vive muitos anos com ele que tem filho que você tem que ficar com ele. Tantas mulheres que são pobres, são da classe média, que muitas vezes largam seus companheiros, tá bom? Porque realmente tem caráter pra poder trabalhar. Eu admiro muito o seu trabalho e espero que você fique bem. Mas quem sabe isso aí foi um alerta do próprio Deus mostrando pra você que tá na hora de fim desse relacionamento antes mesmo que possa acontecer uma coisa pior com você. Quem bate, quem humilha, quem maltrata uma vez, pra mim, vai fazer isso sempre. E esse idoso aí que já não é mais nada, jovem, meu amor, só mostrou que até hoje não mudou em nada das suas práticas e das suas maldades, até mesmo dentro da sua casa. Quem sabe o que você sofre aí pra você ter chamado a polícia, pra poder ter ido até uma delegacia, Correia é você. Então, muito cuidado com a sua vida, querida, com a vida aí do seu filho, pra que realmente não venha acontecer coisa pior. Homens igual o Alexandre Correia tá cheio por aí, que é maldoso, que é nariz pra cima, entendeu? Que não tem caráter em relação a maltratar a própria mulher dentro de casa. Imagine o que ele faz com os outros na rua. Essa é a minha opinião, tem direito de dizer, é uma figura pública, se quiser me processar, pode me processar também, porque de processo, eu já perdi o medo há muito tempo, mas você tinha que criar a vergonha na sua cara, olha a sua idade, um idoso já, e mesmo que fosse jovem, numa mulher não se bate, nem numa flor, tá? Nem com a flor. Imagine o que deve acontecer nessa situação aí, né, meu povo? Enquanto isso, muita gente ainda puxa o saco e diz que ninguém tem teto de vidro. É, pode ser que os vidros, você não tenha, e nem teto de vidro, mas bater em alguém, agredir, são coisas absurdas que muitas vezes tiram aí a vida de milhares e milhares de mulheres por causa de empurrão, por causa de palavreados, e logo depois vem as coisas e as tristes notícias aí nas redes sociais. Esse cara aí pra mim sempre foi o que eu sempre pensei dele, um covardão, que nem mesmo ter passado por um câncer, ele criou vergonha nessa cara dele. Beijo pra vocês, a qualquer momento nós voltamos com muito mais, porque aqui é fofoca com o Macuba. E me chama aí pra nós macubar, vou colocar meu número aqui embaixo, porque sem Macuba, meu bem, não dá pra ficar.